No vídeo de hoje vamos explorar a fundo a função contactless dos cartões de débito e crédito abordando a segurança, praticidade e funcionamento dessa tecnologia. Vamos entender como ela pode facilitar o dia a dia dos consumidores e ajudar a diminuir filas em estabelecimentos. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje vamos então mergulhar no mundo do contactless, uma função que tem ganhado cada vez mais espaço nos cartões de débito e crédito. Vamos então falar sobre como essa função funciona, os benefícios e, claro, a segurança dessa tecnologia. Tenho certeza de que esse vídeo vai te ajudar a entender melhor essa função e, quem sabe, até mudar seus hábitos de pagamento. Só que antes de começarmos, não esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades sobre tecnologia e economia que eu compartilho por aqui. Então vamos lá, a função contactless permite que você faça pagamento apenas aproximando o cartão da maquininha, sem a necessidade de inserir o cartão ou digitar a senha nas compras de até um determinado valor. Isso agiliza o processo de pagamento e, como resultado, diminui também as filas nos caixas. Então, primeiro, vamos entender como a tecnologia contactless funciona. Ela utiliza a comunicação por campo de proximidade, que é o NFC, que é o Near Field Communication, que permite a troca de informações entre dispositivos compatíveis a uma distância de até 10 centímetros. Essa mesma tecnologia também é utilizada em outras aplicações, como smartphones e pulseiras de pagamento. Lógico que muita gente tem receio de usar essa função achando que ela é insegura, mas a verdade é que o contactless possui várias camadas de segurança. Para começar, a tecnologia utiliza a criptografia para proteger os dados do seu cartão e, além disso também, cada transação gera um código único, que dificulta fraudes. É importante mencionar também que o limite para compras sem senha varia de acordo com o banco e o país. No Brasil, por exemplo, o limite atual é de R$100, mas esse valor pode mudar. Então, se a compra for acima desse valor, a senha ainda será necessária. Tem banco que muda esses valores aí, mas essa é uma média geral no nosso país. Você já usou a função contactless? Conta nos comentários da sua experiência o que você acha dessa tecnologia. Agora vamos falar sobre a questão da segurança em relação a possíveis golpes. Lógico, golpista tem de monte no Brasil. Uma preocupação comum é a possibilidade de alguém roubar seus dados apenas se aproximando de você com uma maquininha no seu bolso. Então, nesse caso, que é um caso bastante improvável, já que as maquininhas precisam da autorização e conexão com a rede do estabelecimento para funcionar. Além disso, as transações contactless são protegidas por protocolos de segurança internacionais, como o EMV, que é o European Mastercard Visa, que garantem a autenticidade dos pagamentos e dificultam a clonagem dos cartões. Outro aspecto importante é que as transações contactless geralmente possuem um limite diário de uso. Lógico que também depende do banco, mas isso ajuda a reduzir ainda mais o risco de fraudes. É sempre bom verificar com o seu banco qual é o limite estabelecido, o limite diário, para pagamentos contactless. Agora é importante destacar que mesmo com todas essas camadas de segurança, é essencial cuidar bem do seu cartão e ficar atento a movimentações suspeitas na sua conta. Então, se você perceber algo estranho, entre em contato com a sua operadora imediatamente. Eu digo, a sua operadora do cartão de crédito ou seu banco. Vamos agora falar dos benefícios do contactless, que além da praticidade e agilidade nas transações, essa função também reduz o desgaste físico dos cartões, já que não é necessário inseri-los na maquininha e, em muitos casos, nem a digitar senha. Isso aumenta a vida útil do cartão, o que é bom tanto para o consumidor, quanto para o banco, quanto para o meio ambiente. Então, outra vantagem também, como a gente passou por uma crise sanitária, a preocupação com a limpeza e a transmissão de vírus e bactérias aumentou muito. O uso do contactless evita o contato direto com a maquininha, reduzindo a possibilidade de contaminações. É importante também mencionar a acessibilidade dessa tecnologia. O contactless pode ser uma excelente opção para pessoas com dificuldades motoras ou visuais, já que não é necessário inserir o cartão e digitar a senha. Basta aproximar o cartão da maquininha e pronto. Então, em resumo, a função contactless é uma tecnologia prática, segura e eficiente para agilizar suas transações no dia a dia. Ela não só facilita a sua vida, como também ajuda a diminuir filas, otimizar o tempo de todos e contribui para a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. Agora você já sabe mais sobre a função contactless e como ela pode ser útil e segura para você. E agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.